O Padre foi muito delicado e pedi pra vocês... O Padre foi muito delicado e pedi pra vocês ficarem muito grátis. Porque a gente faz música porque a gente adora e porque a gente é muito contente fazendo música. Então a gente tem muito tempo pra assistir e a moral é que a gente pode ter. Então obrigado pela presença de vocês e vocês ficarem pra assistir a gente. Obrigado. O professor Reinaldo da Universidade de FUMEC está aqui me perguntando de onde que é o Coral. O Coral é da Universidade de FUMEC. Nós somos todos patrocinados pela FUMEC. A FUMEC ela patrocina o meu salário pelo Maresto, patrocina nossas viagens, patrocina nossos encontros, nossos festivais. Então eu sou muito grato também à FUMEC por essa iniciativa. A FUMEC. 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 Eu não sei o que é, eu não sei o que é. Amém. 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 Amém.